Agora que o brigadiano veio Dá-lhe tiro, dá-lhe tiro, dá-lhe tiro E segura, é isso aí Mas o filho da puta da moto quase matou o guri Olha ali Olha o carro quase atropelou o meu coqueiro e ainda quer ter razão Olha, olha, olha Meu filho não tem nada a ver com o bagulho Olha a boca, Gabriel O cara quase matou o cara da mulher Ah, a moto tá na frente do carro aqui Sim, tomara que continue